Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou o Daniel Angelim, bora falar um pouquinho sobre as notícias mais recentes do nosso Cruzeirão Cabuloso. Nem só de notícias boas vivemos nós cruzeirenses, após uns 20 dias de pura alegria, demissão do Moza, chegada do Luxemburgo, salários em dia, vitórias no campeonato, a sessão na Série B. A gente tem convivido com algumas notícias bem desagradáveis, uma delas a proibição de público aqui no estádio em jogos do Cruzeiro em BH. E ao mesmo tempo que fica proibido, o prefeito Alexandre Calil diz que se fosse hoje o jogo do Atlético contra o Palmeiras pela Libertadores, ele iria liberar o público. Então é uma loucura que a gente vive, uma imparcialidade danada e uma falta de responsabilidade acima de tudo. Mas o que mais tem me preocupado é essa ausência do Marcelo Moreno, que foi chamado para compor o grupo da Bolívia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A gente já sabia que mais hora ou menos hora o Marcelo Moreno inevitavelmente ia acabar virando um desfalque no Cruzeiro, mas eu não esperava que seria tão rápido assim. A gente imaginava que ele pudesse jogar o jogo de domingo contra o Série B, dia 29, só que nem isso vai ser possível. A Bolívia disse que todos os jogadores têm que se apresentar até o sábado, então isso quer dizer que sequer o Marcelo Moreno treinou hoje na toca da Raposa. Ele já deixou o Cruzeiro com destino à delegação da Bolívia e virou um desfalque para a gente por pelo menos três jogos contra o Série B, Goiás e Ponte Preta e talvez contra o Operário também, que seria o nosso segundo jogo dentro de casa. Primeiro contra a Ponte, segundo contra o Operário, que não tem data marcada ainda. Por isso a gente não sabe se ele voltará a tempo ou não. E na minha opinião é uma perda técnica muito grande para o Cruzeiro nesse momento. É verdade que o Marcelo Moreno hoje não é nenhuma brastempe, não é aquele matador de outros tempos, mas ele tem feito muito bem o seu papel dentro de campo, na minha opinião. Tem se movimentado, tem gerado espaço, tem feito seus gols também aqui e ali, o que é muito bom, convertendo o pênalti, criando jogada. Tanto é que naquele jogo ele driblou o goleiro, rolou a bola para trás para o Dudu, que enfiou o pé nela por meio da lua, perdendo uma boa oportunidade. Então é um Marcelo Moreno participativo, ciente do papel dele dentro de campo e é um dos jogadores que voltaram a render bom futebol desde a chegada do Luxemburgo. E o problema é que a gente não tem um substituto à altura para ele. O Sobbs já demonstrou algumas vezes que, infelizmente, não é mais aquele jogador efetivo no ataque, não tem dinâmica, enfim, vive uma fase horrorosa o Rafael Sobbs, infelizmente. E, na minha opinião, quem larga primeiro por essa vaga no ataque hoje é o Thiago. Tão criticado o Thiago que fez o nosso gol da vitória, eu nem lembro contra quem, foi contra o Náutico que o Thiago fez o gol da vitória, acho que foi, de rebote depois da cobrança do Brock. É óbvio que o Thiago precisa aperfeiçoar sua finalização, tomada de decisão, isso está muito claro e evidente. Mas, na minha opinião, o Thiago é o que mais se assemelha ao Marcelo Moreno hoje. É um centroavante, cara alto, presença diária, que ele tem até mais mobilidade do que o Marcelo Moreno tem hoje. E o Thiago cria espaço, ele se torna uma opção para passe, coisa que um Sobbs da vida, por exemplo, não é. Ele fica parado, plantado, inerte dentro de campo. Então, isso é muito prejudicial para o ataque do Cruzeiro. Então, hoje, se fosse para eu escolher um para substituir o Marcelo Moreno, eu escolheria o Thiago. Mas, nem tudo são flores, pessoal. Quem pode estar voltando para o Cruzeiro é o grandioso Sassá. Alguém se lembra desse meliante cabeça de bagre? Sassá, que há muito tempo, quando teve as inúmeras oportunidades no Cruzeiro, não conseguiu fazer nada de muito relevante por aqui. A gente já está ligado do que o Sassá é capaz, do que ele não é. Foi emprestado ao Curitiba e teve o seu contrato de empréstimo rescindido, porque ele estava aprontando o extracampo por lá. Mais recentemente, estava jogando no Marítimo de Portugal, onde fez apenas sete partidas e uma apenas como titular. E ele voltou para BH, na verdade, para tratar de uma lesão. Ele teve que passar por uma cirurgia no menisco, uma cirurgia no joelho. Isso no início de ano, março, se eu não estou enganado. Inclusive, outro dia atrás, ele postou no próprio Instagram que ele já estava recuperado, voltando aos treinamentos e tal. Então, surgiu hoje esse burburinho aí na imprensa aqui de BH, que o Sassá poderia ser uma opção a ser reintegrado ao elenco do Cruzeiro. Provavelmente, o Luxemburgo deve estar observando ele nessa semana de treinos. Em dois dias que eu vi as fotos de treino, inclusive com vocês na live, eu não cheguei a notar o Sassá em nenhuma dessas fotos. Então, vamos aguardar, como diz o nosso grandioso Adilson Batista, para ver se o Sassá será reintegrado ou não ao elenco do Cruzeiro. Para mim, é perda de tempo. Não acredito mais no Sassá. Zero expectativa com que ele possa produzir dentro de campo. E eu não tenho confiança mais, cara. Eu acho que o Sassá frustrou bastante todo mundo que sempre acreditou nele. E é isso. Eu, sinceramente, não perderia mais tempo com o Sassá. Mas é isso. Vamos ver se o Luxemburgo vai resolver dar uma segunda chance para ele. Se ele não conseguiu ser titular absoluto no Marítimo de Portugal, pessoal, a Liga Portuguesa é muito fraca, o Marítimo é fraco também. Então, se ele não conseguiu ser titular por lá, será que vai ser aqui no Cruzeiro que ele vai ser um cara útil? Eu duvido muito. Mas vamos aguardar e ver. E na sua opinião, o Marcelo Moreno é um grande desfalque hoje? E você acha que o Sassá pode ser útil ao elenco? Deixa aí nos comentários para eu saber a sua opinião. Com relação ao público no estádio, o Cruzeiro protocolou uma petição junto ao STJD pedindo uma extensão da liminar que ele já tem para poder contar com o público nos jogos realizados em BH. E essa petição pede uma abrangência para todos os municípios que possam receber público nos estádios, eventos esportivos que estejam naquela famosa Zona Verde. E isso inclui a Arena do Jacaré. Todo mundo já sabe que o Cruzeiro está com um acordo muito bem encaminhado para mandar os seus próximos jogos como mandante lá na Arena 6x1. O próprio democrata de Sete Lagoas vai treinar na Toca da Raposa. O Cruzeiro vai arcar com os custos da revitalização do gramado para poder jogar lá. E não pagará aluguel necessariamente para poder utilizar o estádio. Então parece que tudo está muito bem adiantado e agora o Cruzeiro vai entrando com essa petição pedindo essa liminar para poder jogar em Sete Lagoas e ou qualquer outro município que ele opte. Vamos ver se vai sair do papel, se vai para frente. Vamos torcer para que dê certo. Até porque se a gente depender do prefeito de BH, o Franga Calil não vai ser mais possível mandar jogos em BH nesse ano aqui. Calil voltou a proibir o público, como todo mundo está ligado. Mas o curioso é que ele deu uma entrevista, ele fez, ele se reuniu na verdade com a torcida organizada do Atlético, pediu desculpas a todas as falas que ele disse a respeito daquela aglomeração dele lá e tal. E ele disse que se o jogo entre Atlético e Palmeiras fosse hoje, que ele iria permitir sim o público no Mineirão. Então só disso, cara, a gente vê a irresponsabilidade, a negligência, a falta de caráter e todo e qualquer outro adjetivo negativo que você possa empregar a uma pessoa. E é por isso, cara, que eu não gosto de política, que eu odeio, que eu passo longe, que eu sempre anulo o meu voto, porque eu sinceramente não consigo acreditar em ninguém, muito menos numa franga dessa que já disse, ele teve um áudio gravado, não sou eu que estou dizendo ou opinando sobre isso, tem um áudio gravado do Calil rolando nas redes sociais aí, dele falando que se na época ele fosse eleito prefeito de BH, ele faria de tudo para prejudicar o Cruzeiro e de tudo para privilegiar o Atlético. E parece que ele está materializando essas palavras proferidas por ele. Então é isso, cara, esse é o prefeito que nós temos em BH e o Cruzeiro está certo de tentar se virar nos 30 correndo por fora para tentar se dar bem de uma forma ou de outra. Lembrando que hoje, 8 horas da noite, tem live Passar Régua para a gente poder trocar uma ideia sobre Cruzeiro. Deixa o like no vídeo para dar aquela moral para a gente, se inscreva no canal e fique à vontade para usar os comentários aí embaixo, beleza? Forte abraço a todo mundo, tamo junto, é nóis!